Música Já preparamos quase tudo a traseira Estamos finalizando o acabamento Volta a lanterna Para poder encaixar a lanterna Para poder ficar A linha dela Certinha Essa linha está certinha Agora vamos testar a lanterna Testar a lanterna e testar a moldura daqui Vamos testar a lanterna Se ela encaixa legal Olha o resultado que ficou A lanterna está certinha Aí ela está solta Não está parafusada Olha aqui Está no encaixe certinho dela Desenho legalzinho Vamos achar a moldura central Falei ó Certinha Mesmo espaço Entre as lanterna e o freezer Tudo encaixado legalzinho As duas anterras Essa está encaixada Não está parafusada Mas aqui a gente parafusar Ele ajusta legalzinho Está tudo encaixadinho E agora vamos fazer o que? Vamos desmontar tudo de novo E fazer a parte do fundo E a maçaleta Até encaixar legal também Olha aí A encaixada legalzinho Lembrando que isso aqui era lixo né Essa tampa né Mas foi recuperada Massa Está vendo? Está no ferro aqui ó Massa for usada só Com o acabamento final Não foi excesso de massa não Tá? Eu estou puxando esse pot Para fazer o acabamento final nele Agora a gente vai fazer o que? Vamos desmontar tudo Empapelar o carro E passar fundo A gente usou Massa Da Anjo Massa poliéster Da Anjo Uma massa boa Rendimento bom Dá um acabamento legal Não fica cheio de poros Ficou legal A gente vai usar o fundo Da Anjo Também Só a parte de Verniz As coisas A gente usa Da Lazoril O fundo da Anjo Aquele 4x1 Tá Anjo Tá Anjo Estão usando a lixa Da Anjo Da Anjo Tô com a lixa 80 Eu vou finalizar agora Com uma lixa 150 E 320 Pra gente passar o fundo Lixinha da Anjo 150 É lixinha que a gente usa aqui 320 A gente afina a lixa Pra não dar muito degrau De risca pro fundo Então se você afina a lixa Começa com uma 150 320 Afina pra 400 Pra aplicar o fundo Vai ficar muito profundo A marca de lixa Olha Lixinha 400 Tá vendo? A tampa tá suspensa Tem uma ideia interessante Se você quiser usar Se quiser fazer Facinho de fazer também Vamos ver aqui O que a gente fizemos aqui A marca de pressão Ele segura a tampa Levantada Isso aqui ajuda Tanto no colimento Tanto na preparação Na tampa Fica legalzinho Pra gente ajudar a gente Simplesinho A marca de pressão Regulável Isso aqui a tampa Fica mais aberta Mas levantada aqui Que é a tampa mais próxima Da carroceria Gravou aqui Pra que você feche a tampa Ela encaixa certinho A tampa aqui No trem com a fechadura Legal hein Isso aqui é um Engenhoso pra fazer Ajuda a gente Se você vai fazer um serviço Na tampa Ou no capô E pedir uma outra pessoa Segurar A tampa Nesse caso Já não precisa Fechou Tá fixada a tampa Você consegue trabalhar Na tampa Sem afetar as colunas Assim Interessante Vou começar a empapelar Vou sempre a empapelar Ele pra secar com o fundo Ele Compõe o empapelamento Aí Tá tudo certo A parte de Alinhamento Da tampa traseira A gente vai fazer o que agora Vamos tocar o fundo nela Nas duas Nas três Mãos de fundo O fundo que eu tô usando É o anjo 4x1 Essa é a primeira mão de fundo Deixa eu secar um tempinho A gente volta com a segunda mão de fundo Já é a segunda mão de fundo Na tampa agora Olha o resultado da tampa Você vê um risquinho lá em cima Por igual Encaixa da lanterna Certinho Lembrando Que essa tampa era lixo Show de bola Eu vou esperar secar E o dia seguinte E o dia seguinte A gente volta pra lixar E pintar ela Valeu Até mais Beleza pessoal Voltando ao serviço A Santa Fe da Tampa Passando o fundo ontem Secou o fundo A gente vai passar o controle Agora do lixamento Que é um preto fundo Esse aqui é o controle lixamento Esse aqui é o controle lixamento Ele pegou um preto fosco fumaciado A gente usa como controle lixamento Agora vamos esperar secar um pouquinho E começar a lixar Uma lixinha 400 Da Endasa Entrar com uma lixinha 400 Da Endasa Vamos lixar a peça toda na 400 E a gente finaliza uma 600 E por último A gente vai usar uma 800 Da Norton Tá vendo A lixinha que dá um acabamento Legal, fininha Como é poliéster Tem que usar uma lixinha Bem fininha Pra não dar uns pra cá Esse eu uso uma lixa Muito grossa No poliéster Que é cheia de marca de lixa Então eu uso uma lixinha fininha Pra não ter Dura de cabeça Interessante o controle É isso aqui Saiu preto Tá suficiente Não precisa lixar bem aqui Isso não Tá no ponto já Só fica lixando 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 Você arranca o fundo Deforma a lata A lata que você preparou Então saiu preto Para de lixar Deixa eu usar um taco Maior agora Pra pegar uma área De fecho maior Tá vendo Você pega Só o taco Biquininho Aí vai pegar Só um pedacinho Um taco Já não Pega a região Tem que usar um taco Maiorzinho Já Pra facilitar um pouco O cheiro da gente Acompanha aí Tá vendo a área Que ele faz E facilita mais E facilita mais Pra fazer o serviço Gente Entra no canal Se inscreva Compartilhe Com seus amigos Não deixe de dar Seu like Dá uma clicada Se inscreva no canal Ajuda a gente Tá vendo Um taco maior Você consegue ter uma Como aqui é Não tem Odulação Nenhuma Dá pra usar Ele tranquilo Quando tem odulação A gente tem que usar Uma borrachinha Tem que usar um taquinho Menorzinho Pra fazer o desenho Da peça Entendeu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 que vai estar nesse carro aqui, tá? Poeirado duas mãos, emponheirado a gente vai dar a terceira lavanda, tá? Aí ó, a última mão de verniz do carro, é finalizado o carro. Agora a gente vai secar por 12 horas, a gente vai fazer o lixamento e entregar pro cliente. Lembrando, essa tampa era lixo, hein? Olha o brilho dela. Ela acabou de ser ionizado na última mão. Olha o brilho dela. Gente, obrigado. Deixa o seu joinha aí. Se inscreva no canal. Compartilha com o pessoal aí. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Olha o resultado da tampa da Santa Fé. Lembra? Tá lá na tira aqui, ó. Foi tudo recuperado. Sem detalhe nenhum. Agora só tô esperando a lanterna chegar pra gente montar a lanterna. Mas é, ó. Olha o resultado que ficou. Por igual, ó. Esse lá tava amassado também, ó. Por igual, ó. O desenho dela, o vinco dela. Tá tudo certinho, ó. Tinha uma alinhadinha. Lembrando que isso aqui não tinha nada, isso aqui, ó. Foi tudo recuperado, ó. Agora só esperar a lanterna chegar montar pra gente fazer entregar. Foi esse aí o serviço da gente na Santa Fé. Recuperar essa tampa da Santa Fé. Por enquanto, valeu. Obrigado.